O senador Rogério Marinho solicitou ao presidente Lula e ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a decretação de intervenção federal de segurança no Rio Grande do Norte, que está no quarto dia de ataques de grupos armados. Os ofícios foram enviados ao petista e ao parlamentar na noite desta quinta-feira. Segundo o senador liberal, o pedido busca restaurar a normalidade institucional e a própria credibilidade das instituições do estado do Rio Grande do Norte e dos administradores públicos. Governado pela petista Fátima Bezerra, o estado já pediu o auxílio da Força Nacional, mas, segundo o Marinho, a medida não é suficiente. No nosso último giro, vão ser 30 segundos para cada um dos comentários. Começo com você, Zé. Isso é um assunto federal. É um ataque ao estado e tem toda a cara de contrato quebrado. Uma indicação de que autoridades locais estavam conversando com o crime organizado e houve uma quebra de acordo ali. E isso é muito grave. Isso aí cabe mesmo intervenção. O Rio Grande do Norte já sofreu outras crises, como já sofreram o Rio de Janeiro e São Paulo. O que está acontecendo lá pode acontecer a qualquer momento, em qualquer lugar do país. Isso não surgiu do nada. Parafraseando o grande Nelson Rodrigues, um desastre na segurança pública não se improvisa. Isso é obra de décadas. Gantas. Eu continuo aguardando o tweet do Flávio Dino, porque, pelo visto, ele não vai fazer nenhuma visitinha ao Rio Grande do Norte. Flávio Renato. Faço coro aos nobres colegas e isso já devia ter acontecido há muito tempo. Flávio Renato. Vamos lá.